Padre Bóris Néfiuloa, do clero da Arquidiocese de São Paulo, participa de maneira presencial da Assembleia Eclesial da América Latina e do Caribe. Padre Bóris trabalha na equipe de traduções dos textos da Assembleia e traz os detalhes do México. Esse aqui é o auditório central da Casa Lago, que é uma grande casa que tem aqui na cidade do México, que é da Conferência Psicológica Mexicana. É o lugar onde os bispos do México e também todas as atividades a nível nacional da Igreja Católica no México se realizam. Então é uma grande casa de encontro. E esse é o auditório. Nós estamos na quinta-feira, nós começamos na segunda. Hoje a equipe de síntese está trabalhando em cima de tudo que chegou dos grupos. Na segunda, por exemplo, os grupos de discernimento trabalharam feridas e esperanças, né? O que dói e o que são as esperanças. Então isso foi o primeiro dia. Na terça teve os desafios que nós temos no continente latino-americano e na Igreja Latino-Americana em Caribe. Ontem já foi a questão de propostas diante dos desafios. Então hoje é o dia de trabalho de síntese de todas essas propostas. E agora é que isso vai retornar para o plenário, vai ser discutido provavelmente amanhã, amanhã é sexta e sábado. Isso aqui não é um ponto de chegada. Isso aqui é um ponto de partida. O processo de escuta e discernimento tem que continuar. E aí hoje nós tivemos aqui a presença do cardeal Grech e do cardeal Wellet, e depois a presidente da CLAR falou muito bem também, a irmã Línea Glória, sobre como esta Assembleia Eclesial do Celan, ela também vai ajudar a Igreja Latino-Americana a participar do sínodo convocado pelo Papa até outubro de 2023.